Um carro caiu no córrego da avenida Francisco Junqueira, próximo da avenida Independência. Ele estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis quando desceu de ré. Um adolescente de 16 anos ocupava o banco traseiro e não se feriu. Ele foi retirado pelo próprio pai. Uma falha mecânica pode ter causado esse acidente.